Olá pessoas, sou o RobiDocs, ganha de rai e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, mais um episódio aqui na nossa playlist especial de dicas de platina, dessa vez com mais um guia completo e dicas extras para alguns troféus específicos. O jogo da vez será o de combate veicular OnRush, desenvolvido pela Coldmaster, nossa velha amiga dos jogos de corrida. O game traz mecânicas clássicas de um jogo de corrida com a possibilidade de se destruir os outros jogadores, tanto com batidas e também com as habilidades únicas de cada veículo. Introdução sobre o jogo feita, vamos para o nosso guia. A dificuldade do jogo é 4x10, ele é realmente bem tranquilo, muito pouca coisa vai te dar dor de cabeça e é mais mesmo se acostumar com a jogabilidade. Um total de 32 troféus, uma quantidade razoável, nenhum troféu perdível e 5 troféus online. Esses online aqui, já vou ter que fazer um parênteses aqui de observação logo no começo, esses online aqui pessoal, eles não são de corridas contra outros jogadores, mas sim de challenges que você tem que fazer com o seu console conectado na internet. Eu estou avisando isso porque se caso você é uma das pessoas que acaba deixando o seu console desligado da conexão sempre e só loga ele via Wi-Fi ou cabo só em alguns momentos, já aviso aqui no começo que você tem que deixar ele conectado sempre que você for jogar para sim não perder tempo nos 5 troféus online que você precisa. Não é necessário ter a assinatura da Plus, mas sim uma conexão com a internet, porque você tem que estar conectado. Então só ressaltando aqui pessoal, eu tenho que dizer que essa platina é realmente muito tranquila, ela é muito boa e muito gostosa de se fazer, você que está aí vindo aí de uma platina desafiadora, uma platina chata, alguma coisa que tirou seu cor aí nos últimos dias, semanas ou meses, essa platina aqui é excelente, é realmente muito divertido o jogo. Nas primeiras corridas, enquanto você ainda estiver se adaptando ao jogo, já vai ter pego vários troféus, a maioria por ter feito uma ação boba, tipo usar um boost ou destruir seu primeiro inimigo. Assim, quando for progredindo na campanha principal, você terá a pena de ficar esperto com os tópicos para não perder tempo no futuro. Primeiro de tudo pessoal, Onrush é sim um jogo de corrida, mas alguns elementos nele te fazem ter que ficar esperto com outros pontos. Então, antes do guia em si, resolvi dar uns toques aqui para quem for começar essa platina, para caso você seja uma batata em jogos de corrida que nem eu, não tenha tanta dor de cabeça no começo. Você tem que conhecer cada um dos veículos. Eles têm um funcionamento próprio e cada um é mais indicado para um tipo de corrida. Temos, por exemplo, a classe dos pesados, que são os últimos veículos, e eles são ótimos para empurrar os corredores e ganhar mais terreno, assim, para destruir mais buchas de canhão. Só que, ao mesmo tempo, eles são péssimos quando você tem que pegar velocidade e tem que manter essa velocidade por um tempo considerável. Fora isso, também eu te indico sempre ficar esperto em usar toda hora o seu boost. O jogo funciona em torno da mecânica do boost. Então, tudo que você fazer em todas as corridas do jogo, sempre vai rodar em torno do boost. Então, tenha sempre, assim, uma rampa na sua vista, ou, então, um boost de canhão próximo de você, para sempre ter certeza de que vai ter boost para queimar. Entre outras coisas aqui, o mais indicado de on-rush é nunca ficar muito isolado, tanto dos inimigos quanto da sua equipe. É sempre bacana manter um posicionamento meio que estratégico. Estou avisando isso aqui porque realmente faz diferença você ter essa visão durante as corridas. Então, bora para o guia. Falando de forma mais aberta aqui sobre a platina, eu optei por esse guia aqui de deixar de falar de muitos troféus. Já que teremos que realizar cada ação extra das corridas, para assim fazer o 100%, eu deixo aqui apenas dicas gerais do jogo. Então, assim que finalizar as corridas, já tente pegar todos os objetivos dela antes de ir para o próximo evento. Isso pode te ajudar a sempre deixar tudo feito e não se perder no final. Esses desafios que você tem que fazer, pessoal, eles aparecem logo embaixo da corrida. Existem dois tipos de desafios. Um com uma espécie de troféuzinho do lado, que indica que você tem que ganhar a corrida para, então, computar esse desafio. Outros que não têm isso, eles indicam apenas que você tem que fazer o desafio e pode terminar de qualquer jeito. A minha dica aqui é meio boba, mas pode ter não passado pela cabeça de algumas pessoas, que você não precisa sempre fazer tudo de primeira. Então, se você está sentindo dificuldade demais em pegar um objetivo com aquele carro em específico que você está tentando usar, tenta usar um outro carro, porque, às vezes, isso vai fazer uma grande diferença, porque muitas das corridas, às vezes, eu tinha que destruir vários inimigos, assim, numa única corrida e não conseguia o carro que eu estava usando, e ir com outro veículo era muito mais fácil. Fora isso, para o nosso guia em si, nada é, de fato, primordial para a platina. Você lembra apenas, agora, de sempre ir alternando os pilotos, conforme for jogando, para o troféu Tag Evolution. Ele pede para que você consiga 5 Uber Tags. Essas tags são, basicamente, objetivos um pouco mais elaborados que você já faz no jogo. Então, por exemplo, nós temos no jogo as Crash Tags e as Uber Tags. Na aba de desafio, podemos ver o campo que é o desafio de piloto, por exemplo, e lá teremos o objetivo de ganhar 10 corridas com o Sam. E, assim, você ganharia uma Crash Tags depois de completar esse objetivo. Na aba de Uber, teremos o desafio de ganhar 10 Crash Tags de pilotos. Então, a gente teria que fazer a Crash Tag do Sam e, também, mais 9 Crash Tags de outros pilotos. Então, se atente apenas a pegar as 5 Uber Tags o mais cedo possível para que isso não te prenda no final. É bom falar aqui que o mais cedo possível também não é muito no começo. Então, fica tranquilo, cara. Ele demora um pouquinho, mas se você se atentar a isso, antes de zerar, você já pegou esse troféu, o que vai te garantir, realmente, uma facilidade muito grande para a platina. O troféu Class pede para que você personalize todos os 8 veículos. Bem simples. Basta ficar esperto para que, sempre que tirar um item cosmético do veículo, você já equipe ele. E é bem fácil pegar itens cosméticos no jogo, já que você ganha muita, mas muita caixinha de suprimentos do caminho principal do game. Já no troféu Fashion Victim, teremos de personalizar, dessa vez, os 12 pilotos. Na mesma pegada do troféu anterior, assim que pegar uma roupa nova, já equipe ela um personagem para não ficar perdido, que o troféu é bem tranquilo mesmo. Gear Let Up É o troféu que vai fazer os outros dois anteriores cair, caso tenha faltado algum item cosmético. Aqui teremos que coletar 250 ou mais equipamentos para os veículos. Então, só vai jogando e abrindo caixas. E se faltar apenas esse troféu para você, você também pode ir comprando as skins dos carros com as moedas que você vai ganhando. Porque, afinal de contas, se você já pegou o troféu dos pilotos e dos oito carros, você só precisa comprar, então, as skins mais baratas, que uma hora o troféu vem sem problema nenhum. O ETA Is Up é talvez o troféu mais chato do jogo. Aqui você deve fazer um salto de looping com um total de quatro giros completos ou mais. Mas o ponto mais importante aqui é que você não pode levar dano quando aterrissar no chão. Então, minha dica aqui é faça nesse cenário que eu mostro no vídeo e acelere ao máximo quando for saltar pelo cano. No meu caso, eu tive que repetir essa manobra umas dez vezes antes do troféu cair, mas é uma questão mais de sorte do que qualquer outra coisa. Você tem que caixar muito bem o carro para que na subida você tenha velocidade para fazer os quatro giros e ainda assim sobre velocidade para você cair sem arrementar todo o seu carro. O troféu é chato, mas não é nada impossível. O troféu It Dirt pede para que você ganhe cinquenta medalhas de checkmate. E para ganhar uma medalha de checkmate, você deve realizar duas vezes a ação de empurrar um adversário para fora da pista, para um obstáculo ou então para um precipício. Tudo isso em uma única partida. Então, minha dica aqui é basicamente para usar os veículos pesados e, assim como disse no começo do guia, tente sempre se manter próximo dos outros inimigos. Vale lembrar que cada vez que você realiza a ação de forma correta, vai aparecer dançou na tela e na segunda já vai cair a medalha de bronze. Caso você faça mais vezes essa ação na corrida, você vai pegar medalhas de outras raridades, ou seja, a de prata e a de ouro. Não importa a raridade das medalhas para o troféu. Então, se pegar três medalhas de ouro em uma corrida, junto com as de prata e de bronze, vai contando apenas cinco medalhas. Vale lembrar também que esse troféu é um dos que você deveria ficar encaminhado nele no começo. Eu digo deveria, porque para algumas pessoas, como eu, que sou uma completa batata aqui, apodrecendo um jogo de corrida, é muito difícil pegar o cara certinho para você empurrar ele para que ele bata e se destrua. Muitas vezes você acaba destruindo o carro sem querer, tentando fazer isso. Então, é realmente, só tenta manter esse pensamento na sua cabeça no começo da campanha, que lá para o final ele já vai ter caído e você vai ficar bem mais tranquilo. E é isso aí, pessoal. Guia finalizado. Uma platina realmente muito tranquila. Eu deixei de falar sobre vários troféus aqui, deixei de falar sobre muita coisa que você acaba fazendo no jogo sem realmente precisar prestar atenção, porque quando você vai jogando a campanha e vai vendo que tem uns objetivos ali embaixo, ao fazer aqueles objetivos, muitos dos troféus já estão inclusos. Então, por exemplo, destruir seu primeiro veículo com o salto, saltando em cima dele. Esse tipo de coisa você vai pegar realmente sem querer. São troféus que vão caindo aos montes assim, sem você nem perceber. É por isso que eu falei aqui no começo que é uma platina realmente muito boa, de se fazer, muito gostosa. Você não presta tanta atenção no resto dos outros troféus. Então, você focando sua atenção nesses aqui que eu dei de destaque aqui para vocês é realmente muito tranquilo na platina. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Vou tentar responder. Se eu não consegui responder e você viu que a dúvida do seu amiguinho é algo que você já consegue esclarecer ele, responda ele aí. A comunidade caça troféus pode ser muito mais unida do que ela é atualmente. É isso aí, pessoal. Eu sou o Bidog. Esse aqui é o Nardia. Não mais, então, valeu, falou e fui.